Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, famosa lançou pra onde, e eu estava fazendo algumas alterações nesse sistema aqui, e eu não sei, eu acho que vale mais a pena deixar dessa maneira aqui, passando de vez em quando, porque se eu deixar ela constante, o que vai acontecer? Toda temperatura que eu tenho aqui pra baixo aqui, ela vai acabar igualando com a temperatura, então se eu der esses espaços aqui, entre os canos aqui, não vai ter uma condutividade, mesmo que ela seja baixa, não vai ter uma condutividade aqui, porque já está rodando aqui faz um tempinho aqui, e mal chegou a 110 graus, mal chegou a 110, mesmo se eu colocasse uma turbina aqui, ela não ia nem funcionar, porque o mínimo é 120, é claro que está distribuindo a temperatura ainda, tá vendo? Esses blocos aqui ainda estão a 65 graus, a gente só vai ter certeza mesmo na hora que estabilizar, mas eu acredito que assim seja melhor, pingando aos poucos, né? E com base nesse início aqui, eu vou dar início ao projeto que eu falei que ia fazer no episódio passado, eu vou fazer com que essa cascata aqui de petróleo, ela venha de lá do espaço, acho que vai ficar muito mais legal dessa maneira E como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiramente eu preciso dos rovers, né? Que eu vou trabalhar aqui dentro desse magma aqui, vocês sabem que os duplicantes não se dão muito bem com magma, né? Nem mesmo com o traje, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma limitação aqui pros duplicantes, ó, vou pôr uma porta aqui, pimba, e vou construir essa porta O que acontece quando você utiliza a porta e você bloqueia a passagem da porta pros duplicantes? Os duplicantes, eles respeitam o bloqueio de passagem, eles falam assim, não, beleza, aqui eu não posso passar Mas os rovers não, tá? O rover, ele ignora a porta e ele vai embora, ele não tá nem aí, então, né? Baseado nessas informações, eu vou deixar aqui rolando, ó, já tá em quanto aqui a quantidade de petróleo? Ó, já tá em quase duas toneladas, tá? Daqui a pouco isso aqui vai encher e já começa a superpressurizar aqui embaixo Então, tá tranquilo, aqui é só deixar rolar, aqui já tá alto o suficiente, tá? Esse sistema aqui tá completamente alto, ele é infinito, esse sistema aqui Do jeito que tá aqui ele é infinito, a única coisa que não pode acontecer é faltar água aqui, tá? É a única coisa que não pode acontecer Mas de qualquer forma, a quantidade de água que esse gerador a petróleo aqui libera, tá? Eu posso pegar essa água, limpar ela e mandar pra cá pra esse sistema aqui que aí sim, aí vai ficar o ciclo perfeito Né? Mas por enquanto deixa assim, por enquanto deixa rolar aqui, vamos deixar essa área aqui estabilizar, aumentar a temperatura Então, o que eu quero? Eu quero começar a trazer pra cá os rovers Então, nós vamos mandar eles de lá de aquad, né? Por que que eu vou fazer isso? É... eu poderia fazer um foguete a petróleo lá, mas eu já quero começar aqui o meu sistema aqui de... de foguetes, né? Eu quero que construa um foguete aqui, ó, esse cara aqui ele já tá posicionado já de um jeito que eu posso destruir esse aqui Desmontar, né? Este aqui, e aí aqui em cima aqui eu posso pôr a plataforma, né? Se eu remover esses dois caras aqui, ó Tira aqui e tira aqui Isso aqui também não precisa mais Né? Isso aqui também tá infinito, né? Isso aqui pode esquecer Do jeito que tá aqui, tá ótimo Ó, tem 38 mil radis aqui, e no local onde absorve tem 12 mil Né? Então tá muito forte isso aqui Tá muito forte Então vamos lá, aqui eu vou ter uma... é... uma plataforma, né? Claro, né? Pra iniciar a construção dos foguetes Ela pode ser de cobre, com certeza E ela vai ficar aqui, ó, ela vai ficar aqui, essa plataforma Tá? Eu já vou até subir uma escada aqui, ó Né? As plataformas, a princípio, elas não precisam... é... tá em cima de nada É... eu... putz Eu vou ter que fazer foguetes lá do outro lado, que eu preciso pegar a conquista ainda de minerar, né? De fazer a mineração aqui em volta Vou pegar aqui, ó, campo de minério pantanoso Aqui eu consigo terra poluída, lama, minério De cobalto, né? Ficou valendo esse cobalto, eu não cheguei nem perto ainda nesse save, né? Mas tá bom. Então aqui nós vamos iniciar a construção do bichão aqui É... qual que é o problema de ter feito a plataforma aqui? O problema é que agora os pacotes, eles vão bater aqui na plataforma, né? Ou será que eles vão passar direto? Já a gente vai ficar sabendo Mas por enquanto, vai ser aqui Então, novo foguete Já pingou lá aqui um... Um bitelão aqui, né? E aí continua subindo Assim que montar o motor, a gente vai saber até que altura É... que a gente vai poder construir Né? Mas não é muito não, tá? O motor... a... a rádio rai, ele é bem forte em termos de combustível, né? Mas... não se enganem, tá? Ele é pequeno, ele é menor que os outros foguetes Mas se for colocar na ponta do lápis mesmo Os outros foguetes, eles precisam de tanques de combustível Precisa de tanques de... Passou direto, né? Nossa, muito bom Passou direto o pacote, ó O pacote passa por dentro do... da plataforma de foguete Perfeito Perfeito Ó, a gente consegue construir até lá em cima Então, é... aqui vai ter o quê? Vai ter... pelo menos o módulo do viajante E o nariz, né? Eu... eu... eu não sei se eu faço o... o... o nariz pequeno Porque o Frank, ele não precisa de muita coisa não, mano Ele só precisa de uma cápsula só pra ir e voltar, só É só isso que ele precisa Os rovers eu arremesso do espaço mesmo Então eu vou colocar o nariz pequeno E aí ele ocupa menos espaço Porque o módulo do viajante depois em cima eu ainda tenho que colocar Então vamos construir o nariz pequeno E aí o módulo do viajante eu ainda preciso colocar o nariz Então, agora sim, vamos lá Vou começar a colocar os... quantos rovers eu consigo colocar Módulo do pioneiro, módulo do rover Eu vou fazer de ferro? Não Vou framito Né? Vou framito, claro Porque a gente precisa... Então, eu faço aqui, eu faço lá Porque lá eu tenho petróleo, né? Agora eu tenho petróleo lá de sobra Pra ficar subindo e descendo Não, isso aqui não Isso aqui eu vou... eu vou... eu vou... eu vou fazer isso aqui pra ele minerar Esse aqui Cancela aqui a... cancela o módulo aqui Aí, cancela Esse aqui vai ser de mineração Esquece Vamos voltar lá Aqui ele pode lançar o próprio... o próprio rover aqui E descer daqui mesmo Fica até mais fácil Eu faço foguete a petróleo pequeno Ó, vou colocar aqui por enquanto, ó Foguetes Plataforminha aqui, ó Já tá até com a escadinha ali do lado Fazer ela aqui, ó E vou fazer aqui, então Aí eu tenho que trazer petróleo lá de baixo, né? É isso mesmo Então como eu tenho que manter energia aqui pra esse sistema sempre tá funcionando O que que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar daqui, então Esse cara aqui ele já não utiliza mais ele, ó Esse aqui, não Peraí, é o contrário Esse cano continua essa ponte que sai Desmonta essa ponte Desmonta essa saída de líquido aqui E aí a gente vai subir esse cano Até lá em cima Ok Curvinha aqui Sobe mais um pouco É... Aqui não tem problema Posso passar por aqui, claro Sobe por aqui Por enquanto Até ali É... Essa área aqui já era, né? Não preciso mais me preocupar com esse hidrogênio aqui Já posso escavar isso aqui tranquilo Né? E eu podia já começar a mexer com essa fumarola aqui, ó Duplicantes tem traje e tal Não tem porquê mais eu tá com essa fumarola desse jeito Uma turbininha em cima, né? Pra segurar o tranco Tira essa bomba daqui Esses materiais tudo daqui Ó, vamos começar a arrumar aqui, ó Preciso domar essa... Essa bichinha aqui Que ela tá faz tempo aí Quem dos três pode fazer análise? Dudu Dudu é astronomia O João pode fazer análise O João e o Dudu também podem, pra falar a verdade, né? Vou colocar aqui pesquisa de campo Ele também pode fazer análise Então vou colocar aqui os dois pra analisar Pra ver quanto falta Mas deixa rolar Aqui É... Eles podem, né? Os dois podem Deixa eu ver a prioridade aqui deles É... Aqui, ó Dudu Pesquisa Só o Dudu pode Só o Dudu O... O João Lourenço, ele tá... Então vamos passar ele pra muito alto também Pronto Assim Vamos construir aqui Tudo que tem que ser construído Pra puxar o petróleo até lá em cima E aqui eu vou usar o foguete pequeno Porque vai direto nele o combustível E eu só preciso subir e descer Novo foguete Motor a combustível pequeno Hum... Ah, tá Nesse mapa eu não tenho Volframito Não tenho volframito Mas eu tenho aço Tenho aço Eu posso desconstruir depois o rover Eu fico nesse loop De qualquer maneira Eu preciso de um... É... Nossa, é muito ruim isso Eu precisaria de um... Um oxidante, né? E aí, será que vale a pena? Não tenho dióxido de carbono O suficiente lá embaixo Pra isso Não, eu tenho, pô Tenho muito dióxido de carbono Aqui embaixo Aqui, ó Tem 59kg de dióxido de carbono Aqui Se eu colocar uma bomba aqui Eu... É o combustível mais barato Que eu tenho E mais disponível Então vai ser motor de dióxido de carbono mesmo Né? Que a gente precisa desses rovers Pra trabalhar dentro do magma ali Eu falei que eu ia mergulhar a rover Nessa série Vocês não acreditaram Que eu ia mergulhar os rovers Aqui É... Vamos lá Motor A dióxido de carbono Construir Subir 10 É subir Descer os rovers E descer É isso Tá? Não tem segredo Não precisa nem de nada lá dentro É subir e descer Por isso que não vale a pena Trazer do outro asteroide Entenderam? Porque aí eu tinha que ir Eu teria que fazer isso aqui, ó Eu teria que vir até aqui Descer os rovers Depois voltar pra cá de novo Fazer rover Depois vir pra cá Descer os rovers Não Besteira Besteira Vamos jogar inteligente E esse aqui vai ser o módulo Que vai começar a pegar coisa no espaço Então eu preciso do Módulo de viajante Que agora a gente vai precisar ter um Uma brincadeirinha aí diferente Precisa do nariz Certo? Pode ser de chumbo, né? Não tem porque ser de aço, não Plástico Ah, mas eu preciso de diamante aqui, né? Eu preciso mandar diamante de lá pra cá Ou fabricar meu próprio diamante Porque eu tenho Essa possibilidade aqui Né? Com essa quantidade de rádio-raio que eu tenho Eu tenho essa possibilidade De produzir meu próprio diamante É... A prensa de diamante fica onde mesmo? Fica nos utilitários? Não, é refinar Nunca usei Prensa de diamante Usei energia e rádio-raios Para esmagar carbono refinado em diamante Ó, cabe certinho aqui, ó Cabe certinho Põe o bloco aqui Faço ele de aço E aí No final... É que os tiros vão subir, né? Os tiros vão subir Ele tem porta de automação de saída? Tem, ó Tem Então ele manda o sinal Quando tá cheio Então a gente vai utilizar Todos esses sinais aqui Pra poder trabalhar com esse cara Então vamos lá Vamos construir O bico Brocone Brocacone Aqui pode ser de cobre Não tem problema Né? Ou até mesmo de chumbo Que tem bastante Construir Tem eletricidade aqui, claro Esse cabo ele tem uma carga potencial De mil duzentos e pouco Mas a prensa ela usa pouco, né? Ela usa duzentos e quarenta só A única coisa que a gente vai precisar Produzir aqui Deixar produzindo na verdade É o carbono refinado, né? Por enquanto eu vou usar aquele forninho Que eu já tenho ali embaixo Acho que ele tá automatizado Não, pior que não tá Desmonta aqui Colocar um bloquinho aqui Um bloco de pressão Bloquinho de pressão E automação Assim Aí aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Um armazenador Ao lado dele Com um autocoletor Acima Assim Ou aqui Tanto faz Vomitando radiação Matheus O que aconteceu, Matheus? O que aconteceu? Tem traje pra você Mas ele tomou uma radiação braba, hein? Por que será que ele tomou Essa radiação toda? Será que ele entrou aqui E ficou preso? Ficou muito tempo parado aqui Acho que foi isso Pra cá eu vou trazer os lixos radioativos Que eu construí no episódio passado Mas não coloquei Lixo radioativo aqui, ó Sub 9 Beleza Já tá tudo engarrafadinho já Onde tem Deveria estar pelo menos Secar isso aqui de novo Beleza Já já ele se cura Ah Eu não coloquei pro Lucas ficar fazendo As pílulas de radiação Por que que ele parou? Tarefa pendente Pílula de radiação Só vai carvão Eu tenho 91 toneladas de carvão O Lucas tá com a prioridade baixa Não Prioridade muito alta Ah Acho que ele tá construindo Pera aí Na verdade Deu uma mexidinha aqui Ele deve tá com prioridade alta Em construção Atenção médica Aqui, ó Tem que ser assim Aí, agora ele vem Parou de produzir Pílulas de radiação ali Não sei porquê Como é que ficou os banheiros lá? Deu bom? Aparentemente deu bom Ih, rapaz Acabou foi o oxigênio Ah Esqueci de fazer um detalhe aqui, ó Eu tenho que puxar Esse oxigênio aqui Lá pra cima, pô Esse oxigênio em bica aqui Mas vocês tem que construir isso aqui Muito rápido Esqueci desse detalhezinho Constrói isso aqui muito rápido E a bomba lá de baixo também Eu não tô mais Usando oxigênio aqui, ó Tá parada essas bombas Aqui logo na saída Elas tão paradas E esse aqui eu tiro essa ponte E ele sai Pra cá com uma ponte E Essa ponte tá invertida E aí já pluga Aqui, ó Já tá até no esquema Aí Boa Beleza Falta a ponte daqui agora, né É assim Deixa eu voltar lá Que eu quero Mergulhar rovers nesse episódio É Eu só preciso trazer pra cá O combustível, né Vamos só primeiro Vamos lá Preciso do Módulo de rover É Aço Né Eu posso fazer Não, eu tenho que fazer ele de aço Pra que eles entreguem Então tem que ser aço Construir Cabe dois E a cápsula, não é isso? Ou eu tô errado? Só cabe um? A chave, cabia dois É Tem três de altura Vai ter que ser de um em um mesmo Cancelar Subiu, soltou, desceu Só preciso colocar as escadas aqui Porque senão eles não Não constroem, né Esses erruelas Como é que tá aqui Um armazenamento Cadê o módulo de carga Eu quero o grande Ala de carga Aqui, ó Grande Só pode ser de aço Milão custa E dois painéis solares, né Pra ter o mínimo necessário Pro cidadão lá dentro Ala de carga E dois painéis solares Tem o módulo de artefato também, né Tem que trazer o artefato de volta Dos buracos também Que é uma conquista Aqui tá configurado Pra tudo Ou não Não, aqui eu não preciso configurar, né É pra... Isso aqui é pra tirar E aí Saída logística Tem que botar alguns trilhos aqui E tem que tomar cuidado Com a temperatura Né, os trilhos daqui Eles tem que... Tem que tomar Ai, caramba, não Eu preciso do... Nossa, eu sempre esqueço Mano, que mudou Nossa, mudou faz tempo Já eu preciso colocar Isso aqui, ó Pra retirar A porta de descarregamento Pra poder puxar daqui De dentro direto E aí eu vou ter que tirar Essa escada daqui, ó Ela tá me atrapalhando Essa escada É verdade Vamos lá, produzir aqui O refinadinho Eu não vi se eles estão usando Os chuveiros aqui em cima Acho que não Acho que eles estão vindo usar Aqui embaixo ainda Tirar os chuveiros daqui E produzir Traz carvão pra cá Minério consumível Carvão E aqui Enquanto estiver Abaixo de Uma tonelada Enquanto estiver abaixo De uma tonelada Fica verde Né, e esse cara aqui Vai produzir carbono refinado Agora E limitado Só ligar isso aqui Na eletricidade Que tudo dá certo Deixa eu trazer um carvão Pra cá já Pra estocar E ligar esse cara aqui Na eletricidade Olha que beleza Isso aqui Esse fio aqui Desde o início do jogo Deixa aí Tá funcionando Vai mexer pra aqui Liga aqui Pronto Encheu aqui de carvão já 20 toneladas Pode tirar a sub Aqui alta Agora esse cara aqui Carrega aqui E não preciso mais me preocupar Olha lá Tá vendo Já posso baixar a prioridade Isso aqui também Pra um Agora esse cara Carrega daqui Pra cá direto Os duplicados Precisam ficar vindo aqui Eu tô produzindo agora Enquanto tiver carvão Eu produzo O refinado Por enquanto Eu não preciso ainda Fazer A remoção Eu preciso fazer 1000 Cada um faz quanto Cada um faz 100 gramas Eu mandei fazer 10 Então é isso mesmo Aí esse aqui Atira pra cá E esse aqui Atira pra cá E aí eu vou fazer O seguinte Esse cara aqui Ele tem que dar o sinal Pra desligar Esse cara aqui Então ele vai mandar Um sinal verde Quando ele tiver cheio Ele fica vermelho Então eu tenho que usar Uma porta não Vou trocar Esse aqui pra cá Desconstruir esse Será que é daqui Que eles tão pegando Radiação Acho que é daqui Vamos ver quanto Tá subindo aqui Subiu pra 22 Beleza Aí o que vai ativar Esse aqui Vai ser a prensa Então daqui da prensa Tem que ser de aço aqui Porque aqui vai esquentar Muito essa área Então daqui da prensa Vai conectar aqui Mas eu preciso de uma porta não Porque ela manda O sinal verdadeiro Quando tá cheio E tem que ser o sinal falso Desconecta aqui Coloca outra porta não Se eu fizer isso aqui Agora ele já vai começar A atirar igual um maluco Você pode ir trazendo Carbono refinado pra cá Por favor Olha lá Atirando Já vai encher ali o cara Parou porque acabou Os rádio raios Sai daí duplicante Olha a velocidade Que tá enchendo Os rádio raios Sai daí duplicante Aí boa É isso Enquanto aqui tiver vermelho Ele manda o sinal pra cá E esse aqui para Mil rádio raios Deu pra nada Carbono refinado Chegou 200 quilos já aqui Conforme vai produzindo Eles vão trazendo Ok Aqui é isso Esse foguete atualmente Ele tá com uma autonomia De 5 blocos Ele tá com uma autonomia Pra chegar no primeiro local Aqui de De mineração É 1 1, 2, 3, 4 Ele tem que chegar até aqui Aí 5, 6, 7, 8 Ele precisa de 8 Pra ir e voltar Precisa de 8 1, 2, 3, 4 Aqui também Pra pegar os artefatos Tem um artefato aqui Tem que ir lá buscar Beleza Aqui é só deixar encher Agora aqui Temos que fazer Essa tubulação aqui Que ela já tá parada Faz tempo Aqui não vem mais Não tem mais Essas tubulações aqui Tudo aqui Não existe mais Isso aqui sai fora Isso aqui prende aqui E esse tubo aqui Ele vai até lá agora Assim E aí vamos ver Onde que ele tá lá embaixo Ele tá lá no esquema já Ele vem daqui pra cá Esse cara aqui Já pode plugar aqui Sem problema E aqui vai uma bomba Colocar ela bem aqui embaixo Porque já tem 62 kg já por bloco De óxido de carbono E acho que aqui embaixo Não vem vapor Então aqui fica mais tranquilo Pra pôr a bomba Temperatura aqui 96 graus Então tem que usar Uma bomba aí No mínimo de aço Nem precisa ser dupla né Porque a gente é tão rápido Colocar uma normal mesmo Conecta aqui E essa tubulação aqui Ela tem que Entrar junto com essa Então pode ser assim Vamos lá Subir 10 nessas construções aqui E tem que fazer o rover aqui Certo Eu já vou proibir a entrada Dos duplicantes Então proibido Dos duplicantes aqui E aí eu já posso começar A delinear essa brincadeira aqui É Como eu falei Eu primeiro vou ter que Tirar o magma daqui O magma tem que passar Todo pro lado de lá Né Os rovers Eles não escavam É Nada Acima do Do macio Né Mas eles desconstróem Os blocos que a gente faz Por enquanto Eu ia perder A produção desse cara aqui Por enquanto Ou então eu poderia Mandar os rovers Já fazer a super pressurização Desse magma aqui Porque depois eu vou levar ele Pra outro lugar Mas primeiro eu tenho que isolar Esse lado aqui Pra isolar esse lado Eu tenho que começar A fazer Eu vou fazer o bloco de rocha Ele não vai derreter Eu tenho que isolar Esse lado aqui Daqui pra lá Vai ser tudo isolado Deixa eu deixar um espaço Aqui pra eles passarem Aqui ó O isolamento vai ser daqui pra lá Nada aqui vai me atrapalhar Beleza Aqui vai isolar também Desmonta essa bateria Deixa aqui aberto Por enquanto Ok Deixa aqui aberto Por enquanto Ok Esse daqui depois Vai sair daqui Opa Aqui não Porque senão Vou perder A área de acesso Tem gente fazendo bagunça Ah tá Eles estão cheios de tarefa Deixa eu ver se já está chegando aqui Tá Esses gases que estão errados aqui Não tem problema Eles vão ser soltos aqui Porque eles não entram Nesse módulo aqui Só entra dióxido de carbono E ele não quebra Né Isso aqui não quebra Vocês vão ver que o O oxigênio aqui Só vai pirulitar aqui Acho que ele é colocado pra fora Na verdade Tá vendo Ele só é ignorado Vira tipo uma saída De gás Isso aqui Se vocês pararem pra pensar É até um exploit Porque isso aqui Vira uma saída de gás Que eu acredito Que não Super pressuriza Tá Eu acredito Que não 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 super pressuriza Essa saída aqui Então se você construir Um Um local Que você quiser Super pressurizar Super pressurizar Gás infinitamente Eu acho que dá pra usar Esse motor aqui Porque eles Quando não Se não for dióxido de carbono Ele não aceita Tá Se não for dióxido de carbono Ele não aceita Interessante né Exploitzinho aí Na manha Certo Entrou aqui o que Petróleo bruto Que eu não sei de onde veio Ah tá Quebrou o cano aqui Tem problema Não né Só não tá saindo daqui O petróleo Aqui ó Então tem problema sim Seca aqui Pronto Agora o petróleo Tem pra onde ir Olha lá Tá pingando direto lá Já entupiu já né Aqui o O meu buffer aqui Já tá cheio já Cinco toneladas De petróleo Garantido A temperatura 128 Aqui já A turbina já funcionaria Para de limpar aí Meu filho Aí Aqui quebrou o cano Por quê? Porque teve mudança No estado de temperatura Do petróleo Que tá subindo Pro petróleo Que tá descendo Por quê? Porque eu limitei Essa válvula demais Eu coloquei ela Seis quilos Então Mesmo que tenha espaço Pro petróleo Passar e pingar aqui Como eu limitei Ela seis quilos Às vezes o petróleo Que fica aqui Ele pode chegar Quatrocentos graus Então é besteira É melhor eu colocar Dez quilos Que ele passa o pacote inteiro E aí não tem chance De acontecer isso aqui de novo Vamos ver o alcance Desse cara aqui agora Ele está com Dezesseis blocos Dezessete agora Caramba Fiz esse portão não Aqui de De alumínio Tá tudo de alumínio aqui Meu Deus do céu Primeiro lançamento aqui Já vai derreter tudo Vai ser de aço Cuidado aí duplicantes Vai tomar um tiro no coco aí mano Constrói aqui Trocar aqui pra aço Constrói aqui E os cabos Cobre Cobre aguenta Cobre aguenta Ninguém construiu o robozinho aqui ainda Tá vendo aqui ó Esse xixizinho aqui É porque eu fico dando Pra eles sub 10 Aí eles chegam aqui Com o traje sujo Só tem um detalhezinho aqui né Que estou deixando passar Que entupiu A saída do Do banheiro Não tem mais pra onde ir Água poluída Eu achei que a pimenta coquinha Consumiu o suficiente Mas não tá consumindo nada Ele é da mãe Vou colocar um Um reservatório aqui Só pra gente continuar Trabalhando ali no projeto Vou colocar ele aqui É uma ponte Assim Eu dou dois players aqui Um aqui E um aqui Aí a saída Dessa água Eu vou ter que mudar Esse cano aqui ó Esse cano aqui Ele vai ter que entrar Junto com o outro em cima Assim E aí eu vou dar um players aqui Puxar esse cano O excedente pra cá Assim E aí conecta aqui Pronto Agora sim Por isso que eles estão mijando no chão É porque eles não tem Estão sem banheiro Bom vamos lá Vamos começar os lançamentos Só tem um detalhe Nesse esquema que eu fiz aqui né É Os rovers não constroem Blocos adiabáticos Blocos adiabáticos É tire 3 Blocos adiabáticos É tire 3 Marcelo presta atenção Cadê Aqui ó Tire 3 Eles constroem só até aqui Então vamos lá Eu vou trocar isso aqui Na verdade eu preciso fazer Esse magma descer um pouco mais né Colocar umas escadas aqui De obsidiana Vamos lançar o primeiro rover Vamos começar O sobe e desce Tripulação Pode ser o Dudu né Tripulação Ah tem que fazer um cabinho De automação aqui Foguete ir e voltar Quer dizer Foguete ir né Tripulação Só escolher o destino Não pôr nada dentro Só ir e voltar Bom primeiro lançamento Eu vou manual Que aí alguém constrói aqui Subiu Vai lá fora Clica no bicho Envia o rover Pode ser Pode ser aqui Primeiro rover já foi E volta Com o foguete pra cá Quando construir Vou lançar os 4 rover Mais ou menos Ó aqui ó Tá vendo O módulo dele aqui Tá aqui ó Ó lá Massa É 400 kg de aço Aí alguém vai construir Aqui de volta Eu lanço outra vez E assim vai É Tem um detalhe aqui Do rover aqui É que ele vai entrar Dentro desse magma E eu tô com um airlockzinho Aqui Michuruca aqui né De 34 kg de nafta E pode ser que vire E pode ser que vire gás ácido Mas eu posso fazer um esqueminha aqui Pra aumentar Essa massa Pra eu considerar Que essa massa Foi aumentada Eu posso colocar por exemplo Uma placa de produção térmica Aqui de ferro Mesmo ó Dessa maneira eu aumento Aqui essa massa Que ele vai transferir Temperatura aqui Mais 800 kg Aí os duplicantes Eles conseguem construir Beleza Ninguém passa por aqui Só os rovers Vão passar por aqui ó E aí eu vou desconstruir Essa área aqui Pra deixar O magma descer E aqui eu posso Pôr tudo sub 10 Tranquilão Aqui eu tiro tudo Completo aqui Com escadas de obsidiana Aí já construíram Ó o rover chegando Como ele vai Jogar esse magma Aproveitar pra abrir aqui Na verdade o ideal Ah não posso abrir Esse bloco aqui Aí o magma já desceu Já preciso ocupar Mais espaço aqui Aqui eu posso Pôr tudo sub 10 Tá aqui dentro Aqui os duplicantes Não entram mesmo Então não vai afetar eles Eu abri aqui Essa minha água Que é a água Que eu tô produzindo Oxigênio lá em cima né E a mesma água Que eu produzo petróleo aqui Eu acho que eu deveria Colocar um sensor aqui Por quê? Tem dois Tem um erro acontecendo aqui Que é a quantidade de petróleo Que essa bomba tá puxando Tá puxando só Algumas gramas Eu acho que eu vou colocar Nela aqui Uma porta não Pra inverter os sinais Pra ela não ficar puxando O tempo inteiro Fazer assim Uma porta não aqui E um cabo aqui Enquanto aqui for verdadeiro Aqui é falso Enquanto aqui for falso Aqui é verdadeiro Porque senão ela vai ficar Puxando essas merreca aqui Vai ficar quebrando o cabo O tempo todo O cabo não O cano Por causa desse pouquinho De petróleo que sobe aqui Tá vendo? Essas bolinhas pequenas aqui Se elas tiverem mais do que um quilo Às vezes elas podem ter E aí Você tá vendo? Essa aqui tem um quilo e quarenta gramas Ela tá a 368 Se ela subir mais um pouquinho A temperatura dela aqui 391 Ela passou aqui A 400 Não sei como não transformou É isso que tá fazendo Esses canos aqui Quebrarem às vezes Vai me dizer que tá aí boa Pronto Agora essa bomba aqui Essa bomba só liga agora Quando eu inverter o sinal Desse sensor aqui Muito bom E essa outra aqui Eu não preciso mexer nessa outra não Já que eu parei essa aqui Essa outra eu não preciso Não preciso fazer nada com ela Só secar esse petróleo aqui E mandar o próximo rover Tá pronto Já tá construído Eu coloquei sub-10 na construção Tripulação Já tá automático o lançamento Só colocar o local Que aí já era Agora já tá automático mesmo Lançou O combustível tá sendo abastecido O tempo inteiro Tem umas descrições a mais Agora né Nos asteroides Deixa eu lançar aqui Enviar Próximo vem pra cá Olha ele chegando ali Vem pra cá Dois rover já Tá falando da descrição né Tem umas descrições a mais agora né Ó satélite quebrado 300 mil lux O pico E 280 rad 218 rad Quer dizer Atrividade vulcânica Cross radioativa 30 mil lux O meu principal né 375 rad É o que tem mais né São os que tem mais Esses daqui Pequenos pedregulhos Luz Tem umas descrições a mais Ó canais de magma Bolor de limo 125 rad só E aqui em nevasso 187 cavernas metálicas Muito bom O que eu deveria tá fazendo aqui já Era Deixa eu ver É jogar essa água Que tá aqui em cima Lá pra baixo Assim ó E começar a bombear Essa água aqui Que cai do gerador A petróleo Mete ela num filtro Pra poder produzir Aqui ó O petróleo Ó os rovers Tão indo bem aqui Só que Tem muito magma aqui né Eu vou ter que empurrar Esse magma pra lá Eu vou Como é que eu vou fazer isso Vou fechar aqui E aqui ó E aí eu vou construindo Paredes aqui Tem que ser de obsidiana Porque eles não constroem O bloco adiabático Então tem que ser Bloco normal aqui De obsidiana Assim E assim Tirar mais uma fiada aqui ó Que já ajuda Aí boa Uns roversinho brabo hein Entrou um pouco De dióxido de carbono aqui Não faço a mínima ideia De onde foi Mas tudo bem O mais importante É que a bomba Ela já tá funcionando E só tem algumas microgramas Então já já resolve Vamos lá Próximo foguete Já tá pronto Tripulação Destino Vai Dudu Já põe lá no mapa Esse aqui é o terceiro rover Acho que quatro é o suficiente Falei que nessa série Eu ia mergulhar rover no magma Ele achou que eu tava brincando Volta pra cá Só que esse projeto Que eu tô fazendo aqui É um projeto meio demorado né Não é coisa simples não Deixa eu abrir um pouco mais aqui Tem que abrir aqui também Pra eles construírem ali dentro Essa área aqui eu vou fechar E eu vou começar a descer agora Pra base por aqui ó Vou começar a descer por aqui Talvez É vou descer por aqui por enquanto Porque aqui tem um airlock feito já Então não vai ter muito problema não Ah legal O sensor de movimento Conta o rover como um duplicante Olha ele mesmo tá construindo O próprio Não faz muito sentido tá Isso aqui eu já comentei Quando quando saiu essa atualização né Quando lançou isso aqui De que não faz muito sentido Porque a construção de rover A construção de rover Ela tá no tire No tire 4 se eu não me engano não é Deixa eu ver aqui Aqui ó tire 3 ó Módulo de lançamento do rover Então se ele não consegue construir o módulo Ele também não consegue construir o rover Então tipo não faz muito sentido O próprio rover conseguir construir outro rover Vamos lá Tripulação Vou dar localização Esse é o quarto e último Acho que isso aqui é o suficiente Começar a tirar já essas baterias daqui Essa aqui também Tira aqui Aí beleza Esse cara aqui tá quantos graus 1.175 Tá diminuindo a temperatura Porque tá subindo o gás aqui né Tá espalhando esse gás Bom agora não tem mais risco né Porque agora as bolhas de petróleo São no mínimo de 6 quilos Aqui ó Quando puxa Sufocando Ô Dudu Desculpa Dudu Mapa estelar Esqueci de ser Deixa eu enviar o rover aqui Primeiro rapidão E aí você já volta Não dá nada não Só esqueci do Dudu Destrói isso aqui E agora eu tenho mais 4 4 mãos aqui pra trabalhar Ô Dudu Em cima da bolha mano Vai ser sacaneou né A malandragem desse rover Tem 4 já Beleza Aí agora fazendo isso aqui Agora eu vou fazendo assim ó Empurrar esse magma pra lá Né Porque essa área aqui tem que ficar livre Certo mesmo era eu tirar Esses cabos de chumbo daqui né Caramba tem que dar energia aqui pô Porque essa bomba aqui Ela tem que continuar funcionando Não tá vindo a energia dela Ah tá Tá a noite vem do painel E esses cabos aqui quebraram Trocar o material Que agora eu não tô mais puxando energia Aí pronto Consertar Consertar E consertar Agora não tem mais Não tem mais perigo né Não perdi o airlock aqui não né Porque eu aumentei a massa ali Da nafta Não tá tranquilo ó Tá em 62 graus Muito bom É tá acabando minha água aqui ó Prezo Como eu tenho bastante petróleo já Deixa eu dar um clears aqui Chega Que tiver de água Que vocês usam aqui agora E agora A água agora pra cá Eu vou usar Essa água aqui Água poluída E vou pôr um filtro aqui Em algum lugar Mudar esse cano do petróleo Aqui de lugar Que é a maior parte Desses líquidos Que tão aqui Acho que eu consigo secar Com a mão né Menos o airlock né Marcelo Mas tem água salgada aqui Ah Peraí Por que que os rovers Não tão conseguindo chegar aqui Ah muito bom Aí vai chegar mesmo né Não dá o caminho aqui pra eles Fica difícil Aí boa Estourou aqui a bomba né De dióxido de carbono Já era esperado já Né Porque Chegou numa temperatura aqui Que acabou Passando aqui um pouco De dióxido de carbono Mas depois virou O vapor virou água de novo Acho que eu vou escavar aqui Pôr a bomba aqui dentro Colocar a bomba aqui O bichinho trabalhador ó Quem precisa de duplicante Quando tem rover Esse rover aqui Ele tá carregando Terra poluída Por que que ele tá carregando Terra poluída O rover tá maluco Ele tá com 60kg De terra poluída na mão Olha lá ó Ele carregando a terra poluída Aqui junto com a obsidiana Fecha aqui E fecha aqui também Aí agora eu vou fechando Aos pouquinhos Aí eu vou conseguir empurrar Esse magma todo Pro lado de cá E aí sim eu consigo voltar E entrar aqui com os duplicantes Pra esse lado Agora aqui é sub 10 Em tudo de novo Olha isso Olha o que que o pip me aprontou Olha o que que o pip me aprontou Plantou uma semente De florosporo Aqui ó No meio da base Ainda bem que os duplicantes Só descem de traje Mas olha o perigo Olha isso Ah não Fiz os blocos de rocha igne aqui Droga Por que que são de rocha igne É tudo obsidiana aqui Tem que trocar agora Senão ele derrete Vai virar magma E aí vai acabar Baixando muito a temperatura Aqui Não é legal O rover ficou soterrado Esfriou demais Dois rovers soterrados aqui Meu Deus do céu Aqui eles conseguem Escavar A temperatura desse magma Aqui tá baixando muito Tô gostando não Aí pronto Já tá em 1300 aqui Os blocos de obsidiana Entrou dióxido de carbono Aqui ó Qual que é o perigo De entrar dióxido de carbono Aqui É que o dióxido de carbono Que tá aqui Eu corro o risco dele Talvez Ser transportado pra cá Tomar cuidado Ó tá vendo Tá vendo os rovers Que tão acabando Com o airlock Aqui ó Eles passam por aqui Como eles tão muito quente Ó a temperatura do rover 1138 Vou até diminuir a velocidade Ó a bolinha de água Que tá aqui Vamos ver se a gente pega O rover Deletando nosso Nosso airlock Ó Ó Ó lá Ele deletou Ó lá Ele deletou os dois As duas bolhas Ele transformou em vapor Por quê? Por causa da temperatura dele Ele tá a 1123 graus Qualquer airlock Que ele passe Ele derrete Menos o de nafta Porque a massa é muito grande Ó eu já tenho acesso Por aqui agora Os rovers deletaram Aqui os airlocks Que tinha aqui Ai meu Deus do céu Aqui eu já posso começar A desconstruir tudo Essa parte aqui Toda aqui Agora eu vou fechar Isso aqui tudo Eu começo a desconstruir Porque isso aqui Tudo vai descer Né? E eu preciso só mudar aqui A posição Com que eu vou trabalhar aqui Vou abrir aqui Vou abrir aqui Esses caras aqui Também não tem mais nenhum Ó a limpeza começando Esses caras não tem mais Esse cara não tem Esse não tem Esse não tem Isso aqui não tem mais O que mais que eu posso tirar aqui? É por enquanto é isso Ó o rober preso Aí boa Mais blocos de obsidiana Agora eu só posso fazer Assim De dois em dois Até lá no final Apesar que aqui já tá no vácuo Não preciso fazer aqui né? Pra ser burro né Marcelo? Já começa daqui ó Que aí eu Essa massa aqui Eu evito de mexer com ela Esse vulcão aqui Vamos analisar ele Bom aqui na verdade Eu acho que eu já posso fechar aqui né? Fechando aqui Eu já posso dar acesso Pros duplicantes pra cá E aí eu começo a Travar esse lado aqui Né? Essa aqui é a parte mais complicada Do Que era tirar o magma Que tá do lado de cá E passar ele pra cá Aí pronto Beleza Agora também eu não tô conseguindo Mais conduzir nada De temperatura pro lado de cá Né? O magma tá Resfriando aqui O vulcão já tá pronto Pra entrar em erupção de novo Beleza Agora eu vou voltar A dar acesso Pros duplicantes Pra cá Pra cá Você não vai direto pra dentro Do magma não Ah tá Putz Ele vai analisar o vulcão Bem agora E aqui eu já começo A trocar os blocos Assim Acho que assim dá bom B10 aqui Agora todo mundo ajuda Aqui trabalhando Tira essa parte aqui Se pudesse isolar aqui em cima Eu ajudaria viu? Agradeço Olha aí o João O João foi ó Precisava ter ido desse lado aqui? Claro que não Aí pra gente dar Tarefas Derradeiras né? Pro final desse episódio aqui Vamos remover esses tubos Que estão aqui Aí vou fazer uma entrada Por aqui Por baixo Que vai ser onde vai cair tudo Né? Esse aqui é o último Ponto aqui de junção Entre onde vai ser vácuo aqui Pra cozinhar o petróleo Até o espaço Então eu vou colocar aqui Vou usar a escada É... De obsidiana Provavelmente E eu vou deixar dois espaços De distância Eu deixo um Não Vou deixar dois espaços de distância Porque eles conseguem escavar Pros dois lados Olha Essa escada aqui já tá até no ponto Certo Lá vai até lá em cima Até aqui Lá vai Depois a gente vê O restante Mas a divisória É realmente aqui Sobe aqui Blocos de rocha ígnea Esse painel É por enquanto Pode ficar aqui Esse painel E aqui eu faço Mais um bloco Mais uma escada Com dois de distância Pra pegar essa área Ô droga Pra pegar essa área aqui Até lá em cima Falei que o projeto Era grande Até lá em cima Vamos lançar mais um rover Já tá aqui Né? Tudo pronto Só pôr tripulação E mudar o local É... Esse cara aqui Eu já posso desligar ele por enquanto Porque eu não vou mais... Ó, tá aí Deixa ele desligado Lanço o último rover do episódio Eu lancei cinco, né? Volta pra lá E você muda pra cá Cinco rovers Cinco mãos de obra a mais Isso aqui também não vai ter mais nada Tira as estruturas Talvez uma escada aqui na lateral Pra poder auxiliar A construir as coisas aqui Desse outro lado E eu vou começar a completar As lacunas No cantinho ali, né? Que aí pode ser blocos de rocha ígnea Até onde precisa Pronto Aqui eles... Eles se viram Eu dei dois espaços de distância Aqui, né? O problema é que essa... Ó, essa parte aqui tá muito zoada Pra construir Eu tenho que pôr outra escada aqui, ó Que depois vai ser trocada por blocos Pelo menos nesse pedaço aqui Eu tenho que pôr outra escada E agora É pimba na desconstrução Estruturas Tudo que estiver no caminho Pode desconstruir E pimba na escavação Tudo que estiver no caminho Pode escavar Menos aqui, né? Na verdade aqui não precisa Assim Pronto, agora Isso tem trampo, hein? Dá pra lançar mais um Por que não? Né? Por que não? Projetinho Top Mudar trip... Não, mudar não É... Tripulação Lançar o último Tem mais rover do que duplicante Na base Tá entrando aqui uns gases errados aqui Não sei porquê, mas Aparentemente Tá tudo certo com os duplicantes É Dudu Olha lá Eles... Se eles ficarem aqui dentro aqui Não tem problema Né? Eles se viram aí Eles não tem fome Não tem sono Não tem nada Aqui era pra eu ter colocado tudo, né? Deixa eu lançar o rover Pronto, chega de rover Aí, beleza Ah, esse aqui ficou preso E aqui é desconstrução em massa É... Todos Tira tudo aqui, ó Ele tem o que fazer agora Bom, só quem constrói os blocos aqui Vão ser os duplicantes, né? Então Tá tudo certo Cheio de tarefa pra fazer Né? Vou deixar eles Abrirem essa área aqui completamente Pra no próximo episódio A gente dar continuidade nesse projeto Ó, o magma subiu aqui Ó, tá certinho O vulcão entrou em erupção mais uma vez O João ainda não conseguiu finalizar A pesquisa dele Isso, sua besta Você tá andando com 30kg de plástico E tem que ver esse negócio desses rover, hein? Tá errado isso aqui, mano Ele tá andando com 1kg de rango fruto na mão E 30kg de plástico Tá errado isso aqui, hein? Tá bem errado Aumentar a sub aqui pra 9 E aqui também Pronto Ó, os rover Eles ficam preso no local Eles não tão nem aí Mano, eles vão que vão Ó, perfeito Finalizar esse episódio por aqui Tá tudo bem? Tá funcionando aqui O cozimento do petróleo Tá tudo certo Aqui eu vou colocar a bomba aqui Pra puxar essa água, né? Poluída Pra virar Petróleo de volta Eu parei de produzir petróleo aqui, ó Porque eu preciso Domar aquela fumarola lá em cima E aí no próximo episódio A gente vê todos esses detalhes de uma vez Né? A gente continua Ih, rapaz, ó Ih, Dudu Será que vai dar bom isso aí? Temperatura corporal do Dudu Vamos ver 40 graus Já tá com insolação Olha lá, ó Insolação Ó, Dudu Você não podia ser um pouco melhor Nessa pesquisa aí, não? Beleza Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau